Olá meus queridos e minhas queridas, bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, eu sou o professor Eduardo e hoje vamos resolver a questão 156 do Enem de 2013 PPL No filme O Colecionador de Ossos, produzido pela Columbia Pictures Corporation e Universal Pictures a pista deixada por um suspeito de certo delito foi a marca de uma pegada no chão um personagem do filme, ciente de que a marca serviria de prova para a investigação fotografou essa marca ao lado de uma nota de dólar, que mede aproximadamente 15 centímetros ao revelar a foto, esse personagem obteve uma imagem e que o comprimento da célula de dólar media 3 centímetros e o da marca da pegada media 6 centímetros qual é a relação numérica entre a marca no chão e a marca na imagem revelada? então o que o exercício quer saber? o exercício quer saber qual é a relação numérica entre a marca no chão e a marca na imagem revelada então basicamente a gente tem justamente o exercício de escalas, é totalmente simples se eu quero saber uma relação entre a marca no chão e a imagem revelada, o que eu faço? eu vou pegar a dimensão da marca no chão e a imagem revelada, no caso e eu vou pegar e vou fazer uma relação, como que eu faço isso? no caso eu vou pegar o meu 3 e eu vou dividir pelo 15, justamente isso, 3 sobre 15 o que acontece? eu tenho aqui uma dimensão, que no caso é a dimensão da foto e eu tenho a dimensão real, 3 sobre 15 eu posso simplesmente fazer o que? dividir por 3 aqui, no caso, dividir por 3 vai ficar 5 dividir por 3 aqui fica 1, então você vai ter 1 sobre 5 então o que você pode dizer? você pode dizer que a imagem real, ela é o que? ela é 5 vezes maior, certo? ela vai ser 5 vezes maior, que no caso é a alternativa A então é isso, gurizada, o exercício é uma mão com açúcar qualquer dúvida, se tiver alguma coisa que não ficou clara, deixe aqui embaixo nos comentários comentários, que com certeza estará esclarecendo para você o mais breve possível também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder o vídeo, não é uma dica, não é uma novidade muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, grande abraço, valeu e até a próxima e aí Legenda Adriana Zanotto